Então, olha lá, mais uma olhinha em conjunto dos naturais Como é que vai funcionar Eu sempre vou olhando Você olha aqui pro lado E eu vou fazendo aqui na minha especializadora E eu vou falando, conjunto dos naturais E aí, normalmente a gente representa por esse N Tem esse cortinho aqui do lado O que é os Ns Os números naturais Você abre o chave e começa 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13 Infinito, lembra da aula passada E aí você fecha o conjunto E se tiver um asterisco aqui em cima É os naturais não nudos Isso agora complicou É só tirar o zero Só? Só Bem, bora ver na prática Exercício número 1, verdadeiro ou falso Vai lá, N é o número atual Tá bom, tá bom Respira, animação, bora lá E tem 1, verdadeiro ou falso Então a gente tem que fazer a questão Deixa eu colocar se ela é verdadeira ou falso E tem A, ó, ó, como é assim professor? Ó, ó, ó N Ou seja, vamos ler Toda vez que esse N, tá vendo que ele é um N diferente? Como é que a gente lê isso aqui, ó Conjunto dos naturais Então já vamos ler assim Ou seja, item A O conjunto dos naturais É só uma letra normal? Não, falso Tanto é que quando a gente vê esse N diferente assim É, representa conjunto dos naturais Beleza? Item B Aqui, ó, item B Então como é que a gente lê isso aqui, você lê? Esse N normal representa conjuntos naturais? Não Como é que a gente lê? O conjunto dos naturais Representa conjuntos naturais? Perfeito É isso mesmo Item C O conjunto dos naturais é igual Aí, ó, ele tá falando quais são os números que vai estar ali dentro Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis Três pontinhos e fechou Hum, beleza E é um conjunto finito Opa! 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 O que é esses três pontinhos? Ele é infinito Então por isso ele está falso Se aqui tivesse escrito infinito Aí estaria certa a questão Entendendo O N asterisco O que é N asterisco? Já não lembro, professor É o conjunto dos naturais Não nulos Ou seja, tem que, não pode ter o zero Tá bom? E o que ele tá falando aqui? Começa com o número zero? Pelo contrário Não pode ter o zero Beleza? E o item E O conjunto dos naturais Não nulos É igual a Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Infinito E não começou com zero Hum, check, hein? Então, verdadeiro aí E agora vamos ver se dessa vez eu vou acertar Pegar que pega Um checkzão da água Pode ir amarela Dar um check na sua questão E bora pro próximo exercício Porque a gente já acertou Nossa primeira questão Item, 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 item 2 Opa, agora é só feio aqui Item 2 Verdadeiro ou falso? A mesma coisa A gente vai analisar Questão por questão Letra por letra, né? Item por item E ver se ela é verdadeira ou falso Então, por exemplo Se a gente tá na A Lê a A Esquece o restante, entendeu? Não se preocupa Tá bom? Vamos uma coisa por vez Item A Lembra O que é esse N asterisco? Ah, professor Lembra que é o conjunto Dos naturais não nudos Perfeito Aí ele fala Ok, igual a zero Opa Parece que já tá estranho E é um conjunto infinito É, ele é um conjunto infinito Mas isso aqui, ó Tá errado Então é falso E olha que legal A gente vai entrar Num pouquinho Sobre raciocínio lógico Tem esse E aqui, ó Quando tem esse E A gente tem que estudar Essa sentença E essa sentença E as duas Tem que ser verdadeiras Pra sentença inteira ser verdadeira Legal? Tá vendo, ó Tem duas ali Vou até deixar o que eu já fiz Que eu achei mais bonitinho Só que a primeira Esse N nulo Aqui não pode ter o zero Se não tivesse Estaria verdadeiro Mas tá falso E esse outro lado aqui É um conjunto infinito Tá certo Mas como a gente tem esse E As duas Têm que ser verdadeiras Pra ser verdadeira Bem legal isso aqui também Se você quiser também Eu faço uma aula Só de raciocínio lógico Deixa aí os comentários embaixo Item B O número 77 Você sabe o que é esse E? E N e o... Então vamos lá Lembra o que é esse N? Conjunto dos naturais Muito bem Conjunto dos naturais E o que é esse E? A gente vai falar como Pertence Só isso Vamos ler agora O número 77 Pertence ao conjunto dos naturais Ah, professor Parece que é isso É isso mesmo Beleza? Então, mesma coisa Tem esse E aqui Ó A gente vai ter que analisar Duas As duas frases Essa frase E essa frase Se as duas forem verdadeiras O item B inteiro é verdadeiro Então a gente descobriu Que esse primeiro aqui É verdadeiro E vamos ler agora Essa segunda frase O número 651 Pertence ao número dos naturais? Hum Não parece que é verdade E é verdade Por quê? Porque 651 é um número positivo Assim como 77 Então como as duas são verdadeiras Isso aqui também Se torna verdadeiro Beleza? Item C Todos os números inteiros positivos Pertence ao conjunto dos naturais É isso Verdadeiro Depois A gente vai ter uma aula só de inteiros Só que ele tá falando inteiros Positivos Perfeito Item D Como é que a gente lê isso aqui? N são todos os números inteiros? Não, não, não Como é que a gente lê? O conjunto dos naturais Muito bem São todos os números inteiros positivos Perfeito Ele tem que ser os números positivos Somente E tem E N Asterisco Certei alguma coisa estranha Então peraí, vamos lá Esse N tem aquele coisinho aqui do lado? Não, então São todos os conjuntos inteiros positivos Menos o zero Peraí, tá falso Não tá falso por quê? Isso aqui já tá errado Agora vamos ver só o restante Faz de conta que tivesse o N certinho aqui, né? São todos os números inteiros positivos Menos o zero Estaria certo Mas como ele colocou um N normal Tá errado Lembre Tem que ser esse N diferente Você vai escrever assim um N E você põe um tracinho aqui Isso significa conjunto dos naturais Tá bom? Beleza? Vamos lá Terminamos a nossa aulinha Lembra? Lembra? N Conjunto dos naturais E o que é conjunto dos naturais? Todos os inteiros positivos E é in In Infinito E quando tem um asterisco É só tirar o zero O resto tá igual Beleza? Então bora lá então Agora você tá demais Tchau� Tchau Obrigado.